Bem-vindos a Recife, auditores dos Tribunais de Contas Municipais, Estaduais e do Tribunal de Contas da União. Me sinto homenageado em que esse encontro aconteça em minha terra, no momento em que nós comemoramos e homenageamos os 30 anos da Constituição brasileira. Espero que Recife o acolha de braços abertos para que esse encontro tenha o maior sucesso e os resultados daqui sejam mais profícuos para o controle externo no Brasil. Sejam bem-vindos.